Salve galera, beleza com vocês? Eu sou o Bromar e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, quem acompanha aqui sabe que recentemente eu me mudei, saí do meu apartamentinho lá de Mulenal e agora eu estou morando aqui em outra cidade, num apartamento bem maior que aquele e muita gente pediu para eu mostrar esse apartamento e tudo mais. Eu já até mostrei um pouco do condomínio aqui em outro vídeo, no vídeo que eu falo, né, quantas Land Rover tem aqui no prédio. Mas no vídeo de hoje então, pessoal, eu vou mostrar também um pouquinho desse apartamento. Aqui eu não moro sozinho, minha mãe mora comigo, só que ela vem só a final de semana. Então eu tenho um pouco de privacidade também. Se liga só um pouco o condomínio, eu vou mostrar aqui a visão da sacada. É muito lindo esse lugar, galera. Ó, a praia é ali, dá para ver o mar já. E aqui é o condomínio, né, tem a piscina, restaurante, parquinho das crianças. Aqui mais piscina, aquela praia artificial. A piscina é de areia mesmo. E aqui é a área de lazer, né, que tem cinema, salão de festa, academia, e um monte de coisa. Salão de beleza, coisa lá de tudo. Se vocês quiserem conhecer mais o condomínio, aí vocês entram no videozinho que está aparecendo aqui. Aí lá eu mostro tudo, é bem legal o condomínio aqui e bem interessante o vídeo. Mas hoje eu vou mostrar aqui o apartamento. Bem, ele é bem maior que o outro, né, então tem bastante coisa para mostrar, só que ele não é toda a minha cara, né, não tem o meu detalhezinho assim, né, em tudo. Lá no meu outro apartamento eu tinha feito ele inteiro. Aqui foi o arquiteto aí que fez e minha mãe decorou, então, tipo, não é tão legal. Mas aqui em casa vocês estão vendo que tem mania de fazer tudo integrado, né. Olha só, a cozinha junto com o bar e tal. Então, sala de televisão também, é tudo junto. Aqui é uma cozinha gourmet, né, um barzinho, espaço para bebidas e tal, com vista lá para baixo. É bem bonito aqui. Então, o cara aqui está cozinhando, pá, com os amigos e a vistinha aqui atrás também, muito linda, muito bonito. Essa é uma das áreas que a gente mais usa aqui do apartamento, né, sempre quando convida os amigos e do mais é aqui que a gente fica. Dá um pouco de sujeira adicional e tal, então, não é sempre que a gente usa, né, só quando chamamos convidado aqui. Senão a gente usa outra cozinha, que é bem mais prática. A coleção de copinhos de shot eu trouxe lá de casa e a gente juntou a minha coleção com a da minha mãe. Dá para ver que tem bastante copinho, né. Olha só, é muito copo. A minha cervejinha que eu trouxe e tem bebida para caramba. Isso aqui tudo vazio, tudo carrafazinho, né, só para bonito mesmo. Aqui tem essa luminária, bonita, que deve ter custado o olho da cara, né, lá, coisa da minha mãe. Salinha de TV, sofazinho, televisão, Playstation. Aqui também é uma área bastante que a gente utiliza aqui em casa, né. Tinha um filmezinho, Netflix, papo, né, bem confortável. Aqui, um espelho, né, que juntando com o preço da luminária, dava para comprar um 350Z novo. E aqui tem a porta, que é o lavabo, esconderijo. Olha isso, ó. O legal é que a minha mãe nunca fez fechadura aqui, né. Então, a pessoa vai no banheiro e não fecha. Aí, se alguém, por acaso, vem desavisado, a pessoa está ali mijando, né. É bem legal isso aqui. Aqui é a cozinha, mesa de jantar. Aqui, galera, ela é iluminada. Olha só, tem iluminação dentro dela. Baita top, né. Mas vamos ser sinceros, o preço que minha mãe pagou nisso aqui, no espelho e naquela luminária... Mano, hoje eu estava andando de Ferrari. Não, brincadeira, não é até um cara assim, mas... Tipo, desnecessário, né. Minha mãe é foda, casinha. Aqui é a cozinha, a parte que eu menos gosto da casa, porque tem louça para lavar. E eu odeio louça, né. Mas a vista é bem bonita. Olha só, o mar. Dá para ver o navio saindo do porto de Itajaí, né. Ou navegando, não sei. Bem bonito, essa aqui é a Praia Brava. Aqui do lado tem as esquadras de tênis, mas é de um clube. Não é aqui do condomínio. Ó, tem um muro que separa o clube do condomínio. Aqui é a geladeira, que está vazia, né. Porque a gente só usa mais no verão. Máquina de lavar roupa, que eu uso muito. E janela, é isso aí. Bem, vamos para os quartos agora, né. Aqui é uma biblioteca, que minha mãe fez. Ela nem lê livro direito. Tem umas bagunças minhas ainda, que eu trouxe lá de casa e ainda não arrumei. Mais livro, livro. E um banheirozinho também, que aqui era para ser um quarto, né. Só foi uma cama. A vista também aqui é muito bonita. Aqui é o quarto da minha mamãe. Banheiro, com banheira, né. Baita chique. Um móvel chique. Cama chique. E a vista aqui é a melhor que tem, né. Essa vista é linda demais. É muito bonita. Eu queria ficar com esse quarto, mas ela não deixou, né. Não sei porquê, né. Aqui é o quarto do meu irmão, mas ele nunca vem aqui. Então, eu enfiei minhas tralhas aqui. Já tomei de conta. Tem umas porcaria aqui, que eu uso para fazer fundo verde, né. Uns carrinhos para dar uma decoração, que não tinha nada. Um espelho, que é bem mais barato que aquele da sala. E a vista. É bonita também aqui. Legal que a pessoa que está tomando banho, né. No chuveirinho aqui, ó. Mas o vizinho vê tudo aqui, ó. Olha o janelão. Complicada a situação, né. Aí tem que baixar a cortininha aqui, ó. Eu não consigo baixar isso aqui. Olha. Vamos, baixa. Baixa. É, baixou. Aí baixa a cortininha. Porque senão, o vizinho vê peladinho aqui tomando banho. Tomando banho ou fazendo outras coisas aqui, até no banheiro. Opa. Beleza, vizinho? Tudo bom? E finalmente, vou mostrar para vocês o meu quarto, né, que é a parada mais legal da casa. É bonito. É, é igual, assim, pá. Mas o meu quarto tem uma esconda diferente, que é cheio dos LED. Muito massa. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, tem LED aqui na cama, ali do lado, ali no PC e tal. E eu coloquei essa luminária amarela que ficou bem legal, deu um contraste bem bacana. E aqui na filmagem até parece que ficou meio roxo, mas ao vivo é azul. Não contente já com essa quantidade de LED que eu botei no quarto, eu comprei mais LED. É verdade, eu gosto pra caramba de LED. E até uma dica que eu vou dar para vocês, pessoal, eu comprei esses LEDzinho num site chinês. Ou, deve ser esse chinês, sei lá, não é do Brasil. E tem que pagar em dólar e tal, demora um pouco para chegar, mas é muito barato. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição do canal. Então, dá uma entradinha lá, vê, confere que tem bastante coisa bacana. Eu comprei umas bugigangas lá também, que ainda não chegaram. Chegou uma coisinha aqui que eu vou mostrar, pera aí. Cadê? Olha só que legal também, eu comprei aqueles laser. Mano, é muito forte esses laser, cara. Olha só. Esse é aquele laser que acende fósforo, sabe? Eu comprei um desse. Olha só o tamanho desse negócio, é muito grande. Eu vou gravar um vídeo em breve também, usando esses laser. Eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas eu vou gravar um videozinho. E eu comprei nesse site também. Então, galera, é muito massa. Tem um monte de besteira, cara. Um monte de coisa. E é muito baratinho, tipo, sei lá, 20, 30 pila. Não paguei taxa e tal, porque vem num pacotinho bem pequenininho, bem de boa. E vale a pena, eu indico pra vocês, tá? Galera, este é o LED que eu comprei. E olha que legal, ele é USB, ou seja, ele está conectado ali atrás do meu computador. Qual que é a graça de ser USB? É que você pode, por exemplo, colocar atrás da televisão, né? Tipo, a televisão está na parede e tal. Você espeta lá na porta USB da televisão e vai ficar iluminando atrás da televisão. Aqui eu vou botar atrás dos meus monitores, pra iluminar, tipo, atrás, assim. E vou ligar no USB do computador, ou seja, eu não vou precisar de uma tomada. Mas se vocês quiserem colocar na tomada também, dá pra botar um carregador 12 volts. É bem bacana. E olha que legal, ele vem com controle remoto. Dá pra escolher a cor. Vamos ligar ele aqui no controle remoto. Ó, vermelhinho. Vamos botar outra cor aqui. Vou botar aqui, azul ali. Orra, top, hein? Olha que louco. Vamos botar outra cor aqui. Branquinha. Olha, caraca. Rosinha, rosinha. Uh, louca demais. Vou botar amarelo, amarilho. Tem que mirar ali pra baixo. E aí dá pra botar, assim, umas funções loucas aqui também, ó. Uh, pisca-pisca. Esse negócio aqui que fica acendendo e apagando. Esse fica mudando de cor devagarinho. Ó, verde, azules. E esse aqui, o que que faz aqui? É pisca-pisca também. Muito top, né, galera? E, meu, eu paguei muito barato. Acho que deu, tipo, 20, 30 pila já com frete e tal. Que no Brasil é muito mais caro se vocês forem numa loja comprar. É claro, se você chega lá, compra, pega na hora. Mas aqui, enfim, é mais barato. Acho que vale a pena, né? E agora eu vou botar essas luzinhas pra posicionar, que vocês viram que ela tá solta, né? Ela vem no rolinho, eu já soltei ela. Mas eu vou posicionar atrás do monitor pra gente dar um toque especial aqui no quarto e deixar mais iluminado. Galera, olha que top ficou, mano. Ficou demais, sério, demais, demais. Ó, pra combinar com o roxinho ali, com o azulzinho, vamos botar um azul aqui também. Ó, ó que louco, mano. Rosinha, rosinha. Ê, ah, que doido. Roxinho, pá, azulzinho. Top, né, galera? É isso aí. Muito legal. O ledzinho tá aqui atrás, ó, da televisão. Ficou meio gambiarra ali, pá, mas ficou bom. Deixar o azulzão aqui, pá. E olha que legal também dá pra fazer. Combinar as cores do teclado. Ó, verdinho, verdinho. Vamos botar um vermelhinho aqui, ó. Vermelhinho. Vermelhinho. Que top, galera. Eu sou meio retardado, assim, eu me divirto com pouca coisa. Eu achei isso muito massa. Ganhei meu dia agora. Mas não é só isso que eu comprei. Eu comprei mais os ledzinhos. Esse é o rolão gigante de led, mano. É muito grande. E eu não sei onde botar aqui no quarto, porque tem muito led, né? Tem muita coisa. Já tem lá, tá, aqui. Então, eu não sei onde eu vou botar. Queria a sugestão de vocês. Eu acho que eu vou colocar na televisão, porque é o único lugar que sobrou, ó. Ali tem led, tem led aqui, tem led aqui. Aqui não tem led, mas não tem graça aqui. Então, eu acho que eu vou botar na televisão mesmo. Vou botar por trás, assim. Vai ficar bem bacana. Acabei a televisão. Olha que legal que ficou. A diferença é que esse led, ele não é USB, ele liga na tomada. E ele é só branco. Não dá pra escolher a cor. Mas ficou bem legal. Pé. Melhor do que no teto, sei lá. Tchuuu. É, galera. Realmente meu quarto agora tá parecendo uma boate. Pera aí. Ainda não. Ainda não tá aparecendo. Pera aí. Agora sim. Agora sim meu quarto tá parecendo uma boate. Só faltou aqueles globos no teto, né? Esse eu ainda não comprei. Vocês acharam legal eu compro, mas sei lá. Bem estranho, né? Mas ficou bem bacana. Espero que vocês tenham gostado do quarto novo aqui. Cheio dos leds e tal. E é isso aí, galera. O vídeo hoje vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o like. Se vocês não são inscritos no canal, né? Tá perdendo tempo, né, galera? Se inscreve aí pra ficar ligado em tudo. Beleza, pessoal? Eu sou o Bruno Bar. Vou ficando por aqui. Valeu!